e fala meus amigos tudo bom com vocês Leandro Barreto aqui e no vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto que tá se tornando super comum nas redes sociais principalmente no Tik Tok a respeito da demissão silenciosa primeiro o que que é a demissão silenciosa né para você que não conhece esse termo eu fiz uma enquete inclusive no LinkedIn para perguntar se vocês conhecem e grande maioria diz que não conhece então o que é a demissão silenciosa demissão ele é um termo utilizado hoje para você fazer o mínimo do que é esperado no seu trabalho então se você é contratado para desenvolver um software você só vai desenvolver o software no horário que foi contratado volta para casa e o mundo que se exploda basicamente né em linhas gerais esse é o conceito isso tá se tornando super comum entre os jovens né principalmente as pessoas estão entrando no mercado de trabalho agora a risco dizer que é porque as pessoas são muito imediatistas hoje em dia né então a gente tá vendo essa galera que já nasceu com a internet começar o trabalho e não sabe como as coisas funcionam e quer tudo para ontem então qual que é o objetivo aqui né eu mostrar para vocês o quão perigoso isso é para você tanto como profissional como também para o lado pessoal né porque que isso é eu vou dividir em dois em duas sessões aqui primeiro o porquê que isso é prejudicial para você como pessoa tá porque porque quando você faz o mínimo que é esperado você não se desenvolve pessoalmente então você não vai buscar entender o problema você não vai tentar entender o que que tá acontecendo então se você recebe algum tipo de incidente normalmente um incidente tem uma causa raiz né você não vai buscar essa causa raiz você só vai recebeu entregou recebeu entregou então fica mecanizado com o processo mecanizado e para você e fazendo isso você não consegue se desenvolver como uma pessoa no sentido de entender o problema e entregar uma solução com qualidade e qual que é o problema disso do lado pessoal qual que é o problema disso no desenvolvimento pessoal primeiro sua performance vai cair você não vai conseguir se desenvolver pessoalmente porque quando você você tiver algum problema para resolver no trabalho ou até mesmo no dia a dia você tenta resolver aquela situação primeiro e você não resolve o problema é normalmente um alguma coisa normalmente tem uma causa raiz você não consegue desenvolver essa sua capacidade de resolver o problema essa causa raiz então a sua performance cai você se acostuma em fazer o mínimo não só no trabalho mas na vida então o levantar cedo ou aí fazendo um paralelo né imagina você tá querendo ter uma vida mais saudável a vou começar um chocolatinho aqui a vou começar um pãozinho ali e aí três anos cinco anos depois você tá obeso um problema de saúde e aí não sabe o porquê né e você não consegue resolver porque você vai fazendo só o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo se acostuma e traz isso para sua vida o que é muito 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 prejudicial e aí uma coisa engraçada é que o ser humano ele tende ao caos então com o quanto se a gente não se arriscar a fazer mais do que é pedido se a gente não se desafiar dados problemas da vida que a vida ela é feita de resolução de problemas se a gente não resolve o problema o problema o problema resolve a gente é basicamente isso e então quanto menos você fizer a tendência você continuar fazendo menos ainda então você não vai ser uma pessoa que se desafia fazer sempre o melhor você não vai buscar ser as suas sempre a sua melhor versão não adianta ficar postando frase bonitinha em grupo de família enfim que isso não vai adiantar nada é você com você a guerra é sempre você com você isso é uma coisa muito importante para colocar depois problemas do lado profissional imagina que você tem um colega que ficou doente e você precisa tomar o lugar dele o seu chefe o seu líder enfim ele precisa contar com alguém para poder entregar as atividades se ele não puder contar com você com quem que ele vai contar a atividade vai ficar parada então pensa assim é tudo questão de relacionamento humano então é você não é só porque o seu chefe é o seu chefe que ele não é um ser humano pelo contrário né ele é um ser humano e a base a base para você conseguir se dar bem tanto no lado profissional quanto pessoal ele é se relacionar com outras pessoas então se você se você cria essa barreira com o seu chefe ou até mesmo seu colega de trabalho que tá doente fala assim pô hoje eu tô doente eu não vou conseguir para o trabalho você me ajuda você falar não você não ajuda o cara o cara vai falar beleza não posso contar mais com ele e aí você cria um relacionamento que não é confiável então se ele não se ele não é um relacionamento confiável no futuro você tende a ser excluído desse grupo de pessoas e aí o excluído do grupo de pessoas faz com que você seja demitido demitido da vida profissional e fazendo paralelo com a vida pessoal é você vai ser uma pessoa sem amigos ser porque o relacionamento de amigos é um contar com o outro então se você fizer o mínimo e você não tem nada para poder entregar para outras para as outras pessoas você vai ser visto com uma pessoa sem não vou falar sem caráter mas pelo menos uma pessoa que você não pode confiar e isso só vai ser prejudicial para você de novo tanto do lado pessoal quanto do lado profissional então então tanto na vida pessoal quanto na vida profissional você tem que ser aquela pessoa que se desafia entregue sempre a mais então então assim se você quer ser uma pessoa estagnada na vida sem ganhar sem estar em um cargo bom enfim continue assim continue fazendo o mínimo porque daí fazendo o mínimo você não vai ser você não vai evoluir agora se você quer ser uma pessoa que de fato é bem sucedida na vida é rodeada de pessoas que gostam de você né amigos uma das chaves do relacionamento das pessoas ele é a questão de doar a si mesmo então quanto mais você fizer para outra pessoa mais você se beneficia então assim se você fizer um voluntariado por exemplo que você não vai ganhar nada 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 entre aspas né na verdade você ao ajudar o próximo o próximo vai te ajudar também de alguma forma você vai crescer como pessoa a pessoa vai te ver como um líder como uma pessoa é a ser seguida então sempre quando você faz algum tipo de voluntariado ou você ajuda até mesmo seu colega de trabalho ou colega ou seu amigo enfim você é visto como uma pessoa que preza pela pela saúde das outras pessoas pela saúde mental né das outras pessoas e naquele livro no livro chamado como fazer amigos e influenciar pessoas ele fala justamente sobre isso é sobre o que o outro está sentindo e não que você está sentindo então é por isso que a gente fala assim a quanto mais você se doa mais você recebe e isso é total verdade porque quando você ajuda uma outra pessoa você se ajuda também e você cria esse esse relacionamento você faz com que esse relacionamento com outra pessoa fica mais forte e essa pessoa pode contar com você trazendo isso para o lado profissional o seu chefe você não chefe o cara ficou doente eu vou ajudar eu pode contar comigo e tal você lá na frente cara vai pensar assim pô eu quero promover alguém pô o leandro é a pessoa que sempre me ajuda então vai ser o primeiro da lista para ser promovido então uma frase muito legal em relação a isso ela é e ela fala muito ela é muito 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 verdadeira a pessoa que faz mais do que é paga uma hora vai ser paga por mais do que faz então isso é muito verdade é muito verdade quanto mais você ajuda as outras pessoas esquece salário a ganhou mil reais por mês tal esquece salário se você fizer o que um cara de dois mil reais faz assim sem esperar nada em troca uma hora você vai receber tipo assim cinco para continuar fazendo o que o de dois faz então isso é muito verdade isso acontece e aí tem aquela parte da inveja mas fulano de tal tá ganhando mais do que eu tal ele tá ganhando mais porque o relacionamento dele é maior do que o seu basicamente é isso bom pessoal o vídeo ficou um pouco extenso espero que vocês tenham gostado desse assunto se fizer sentido para você compartilha também com seus amigos deixe um like não esquece se inscrever no canal muito obrigado pela audiência um abraço e até a próxima